Então, agora a gente podia cantar aquela do rei, do rei que comia, comia e nunca mais acabava, está bem? Vamos! Era uma vez um rei, uma grande carriguinha, comia, comia e mais solitinha, comia, comia e mais solitinha. Bom dia, Senhor rei, como faça a Vossa Alteza, se continua a comer tanto, vai arrebentar, com certeza. Isto dizia o povo, no meio de uma palhaçada, mas o rei continuava, como se não fosse nada. Era uma vez um rei, uma grande carriguinha, comia, comia e mais solitinha, comia, comia e mais solitinha. Bom dia, Senhor rei, viva a Vossa Majestade. Depois de tanto comer, como é que ainda tem vontade? Isto dizia a rainha, meia triste, meia zangada, mas o rei continuava, como se não fosse nada. Era uma vez um rei, uma grande carriguinha, comia, comia e mais solitinha, comia, comia e mais solitinha. Bom dia, Senhor rei, Vossa Alteza é o maior. Um rei deve ser grande, se for gordo, o rei não é pior. Isto dizia o cozinheiro, olhando o rei tanto abaixo, o rei que coma, que coma, quero lá perder um tacho. Era uma vez um rei, uma grande carriguinha, comia, comia e mais solitinha, comia, comia e mais solitinha. Bom dia, Senhor rei, viva a Vossa Alteza é muito bem. Os reis são feitos para comer, para beber e dormir também. Isto dizia o cozinheiro, esfregando as mãos de contente. O rei que coma, que coma, enquanto eu sou o regente. Era uma vez um rei, uma grande carriguinha, comia, comia e mais solitinha. E para o final desta história, já com tanto que contar, vamos dizer-lhes, amiguinhos, como o rei se passou a chamar. Sua Alteza, portanto, comia, já só andava a cambalhota. O povo chamou-se do que era um rei, um rei, uma grande carriguinha, comia, comia e mais solitinha. Comia, comia e mais folhetinha Comia, comia e mais folhetinha Comia, comia e mais folhetinha